Música Ao passar pela velha porteira Sentir minha terra mais perto de mim Emoção, eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não ia chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo que um dia deixei É surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles nem me conheceram E nem perceberam que os anos passaram E eu envelheci Você, minha velha porteira Também não está Como outrora deixei Meus mourões pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço as suas partidas Seu triste rancho Lembrança me traz Corteira Na realidade Você é saudade Do tempo da infância Que não volta mais Com licença Para a fazenda Seu triste Que não volta mais Para sobre o tempo ruído Com licença Já não é Com licença Veja No solo caídos O momento Ouça